Eu venho querendo me ajudar, isso é um aparelho revolucionário, isso é feito com cheiro do vidro do camelo. Tá lavando, né, maçaroca? Oi. Maçaroca? Não será melhor uma coisa, hein? Oh, seu cabra, você é vergonha irresponsável. Eu só tenho essas responsabilidades, eu tenho o que fazer, viu? Seu cachorro, viado, você é vergonha. Meu filho não é viado, não, eu sou nojenta, atribuida. Essa mulher, ela confunde a gente no jogo do bico, viado, cachorro, sem vergonha. Ela falou que é seu cachorro que é viado, não é o seu cachorro. Ela já quer dizer, é um terno, o cachorro, viado e o bico. É um terno, é um terno. É um terno de grupo, é. É um terno de três. O senhor tem a melhor das intenções, não, não vá ficar triste por isso que ela chamou, que o senhor tem consciência que não é. Que é a minha opinião? É a minha opinião. É verdade. Você vê esse creme com o aroma de limão, galera, abacaxi, o joelho de cana de açúcar, não, 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 não. Devia botar pelo menos umas coisas de tamarina dentro lá. É o mestreão de tamarina dos altos. É verdade. Doutor, hoje tem a sua fragrância preferida, é o quê? É da tua conta, Frecce, é vergonha. Que fragrância é outra? Tem nada a ver com isso? Meu filho, arranja um kit desse pra mim. É um kit de lástima, mãe. É um facão e um saco de areia. Pare lá. Eu acho que enquanto o senhor faz a pegadinha, o doutor Osnir se reencontra, porque antigamente, né, doutor Osnir, o senhor se depilava pra fazer guinal, não era? Quem faz guinal é a veinha. O doutor Osnir sempre gostou de pele de bebê. Foi sua veinha que fez de guinal, né? De guinal? Rapaz, não sou sorrido de novo. Vem, 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 Apõe ferro, calço! Tá isso! Ô mulher trevida, deixa de ser brava, mulher! Manda o senhor ir pro local longe desse, não sabe se seu passaporte tá em dia! Não vai, meu filho! Vai, vai carroça! Essa tá com a malfeta a boca, meu! Malfeta a boca! Deixa ela implementa! Deixa ela implementa! Tem uma negócio queira me ajudar! Deve tá numa alta estação! Tá, e agora um calor desse, medonha! O senhor tá cheio de broto aí! É verdade! Tem gente que tem alergia ao calor! O doutor hoje só dorme agarradinha comigo quando tem ar condicionado! Porque senão ele fica todo empolado aqui! Quem fica empolado é a ré a tua mãe! Fica cheio de papó! Parece um... Uma grafuncha! Rapaz, eu não vou ligar de novo, não! Apera não. Lerga, erga, 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 guy, erga! chlor those rapaz, levam a canção querendo deixar essa mulher söyleding. Mas que nem um ar caos depilados! Não! Vamos entender que não! Importante a intenção! Tirando essa maçaroca! A pessoa mais decora assim com a macaca! Entupidor de Força. Alô? Alô? Opa, amigo, deixa eu falar aí com o Dona Bené. Hã? Amigo, deixa eu falar aí com o Bené. Sobre uma depilação que ela agendou aqui. Qualquer coisa, se sobrar creme, eu depilo até o rego. O rego do senhor também. Seu amigo Ninho, a gente tem o que fazer, meu amigo. Ah, o senhor tem o que fazer? Tem. Sim, mas antes de fazer, diga a maçaroca que passa aqui que o facão já tá amolado. Filho de corno, filho de rap... Não escolheu um ou outro? Eita, bandido, me refeta, bandido safado. Papai, esse povo conhece bem demais, papai e mamãe. A senhora tá contando a história de pai da senhora pra esse povo. Esse bicho é contra bandido e mentiroso, meu filho. Por que ele faz isso se essa raposa velha não pega nem uma galinha mais? Parece que eles tão lendo é um livro de árvore genearógico. Ah, mas eu digo que essa anjoela tá meio derrubada. Ai, tá, tá. É, tá. É só um tronco ou fé. Apenas vou ligar mais de novo. O porro bruta. Apenas o diabo. Apenas tá com estopor. Maniva. Apenas tá com a fome. Do rato. Apenas tá com a cachorra. Da muleta. Tá com raiva. Tá com a bomba. Serena. Tá com uma bichinha. Lixa. Tá com uma peste. Do rato. Lixa para lá. Ligue de novo aí. Talvez ela tenha melhorado. Para aí. Tch, tch, tch. Ai, chamamos. Quem é você? Opa, menino, eu sou aqui do Depilanos. Ó, a depilação que vem na Macau, porque tá uma saroca muito grande. Tem até mocego dentro, né? Olha, eu vou dar parte de você agora. Sim, mas qual é a parte? Vai dar a minha quase. Ei! Diga teu nome, por favor. Não, eu digo, mas a gente vai depilação comigo também. Você sabe com quem você está falando? Sei! Por diga! Só um pouquinho, você conhece uma xaroca? Eu não conheço seu cachorro! Conheço? Sim! Cachorro não respeita meu filho seu bruxo! Seu selvagem! Ela está muito alegre! Ela está só com esse machaco aí, para espantar a muriçoca! Ela está fazendo altos buracos e cavacando depois! Ela está com esse facão aí, só para esse cachorro apitando! Ah, vale nada não! Ligue, 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 ligue! Põe macharaca! Pega todo mundo da casa, eu querendo ajudar com o dafilano! Usa o creme para dafilano! Ouvi pra bem! Om, om, om! Alô? Amigo, que brincadeira é essa? Hein, macharaca? Vem ou não vejo que dafila? Oh, seu filho da p***! Continua passar trote aí! Sabe o que é que está acontecendo? A polícia já está investigando! Vocês vão se ferrar, tá bom? Ah, fala e vai comigo, viu? Para baixo com você não, seu filho da p***! Se você é homem, nós também somos, tá bom? Somos não! Somos! Acaba sem vergonha! Rapaz, você sabe o que está falando? Você pode ser quem quer que seja, meu amigo! O negócio está passando trote para cá, rapaz! Rapaz, o telefone é de Benaz! Você ainda fica atendendo! O telefone é dela o que, rapaz? Se você tiver que criar vergonha, acaba sem vergonha! Homem, desculpa! Dona não! Massaraca! Continua falando, é bom você continuar! Vai, pode continuar! Continue! Continuar o que? Vai, continua falando, não é bom você falar! Vai, fala mais! Tá certo, eu vou falar! Eu sou aqui da defilanos! Fala! Fala filha da p***! Fala! E eu estou com o novo revolucionário creme de depilação feito com a cera do vidro do camelo nômade que proporciona a depilação gente macia e agradável! Os são aceitos em depilação na região do Boca de Macaco! Fala que eu estou gravando... Fala! Fala filha da p***! Que está gravando tudo, vai! Olha, e não provar que a alergia é testada dermatologicamente nas viridas chimpanzéas mafroditas de Madagascar! Vai, pode continuar, continue! Pera aí que eu estou falando, não é bom? Fala! Fala baixo o que acaba sem vergonha! Caba mais educado, eu falando e não me interrompendo! Caba filha da p***! Ei! Caba sem vergonha! Amigo, eu sou um vendedor de porta em porta, direito, homem de responsabilidade! Se o senhor quiser eu depila até a viria do senhor com cola de sapateiro! É um caba sem vergonha, rapaz! Se eu depilar o senhor com viso de jaca! É um cachorro! Vou fazer depilação, o senhor vai se acalmar, vai ficar igual um arrum! Vai enfrentar uma dor de boca que tem aqui que tu sabe, um caba sem vergonha! Se os pés não é depilado, ele está igual uma galça! Seu filho é da p***! Amigo, se eu fosse marido de Benal, eu tirava você do telefone agora! Marido de queijo, o senhor foi do cão, um caba sem vergonha! Podeu o senhor fazer um rastafara, uma trança, cai fora nos cabelos do seu reto? Caba filha da p***! Vai doer não! Seu cachorro, viu? Caba sem vergonha, viu? Seu rastafara, é igual a carlinha! Vai uma chanta de cabeça ou pra baixo! Estou com um delegado na minha casa, ele está gravando toda a conversa! Mas quer pilar? Seu cara, você é vergonha irresponsável! Eu só tenho essas responsabilidades, eu tenho o que fazer, viu? Seu cachorro viado, você é vergonha! Mas ceroca! Que coisa horrível, mulher! Ei, carroça, o que é isso? Tá rindo de queijo? A mulher tá com raiva, tá, carroça! O pessoal aí foi até compreensivo! Deixou o senhor fazer uma merchan do seu produto! Tem vinho de jaca! Depila aí o carroça! Ele pega no corpo dele o vinho de jaca, nunca mais nada! Fica mais bacana depilar o anteperno do cidadão com o visgo de jaca! O que sentar de bolinho em papa arroz fica pregado! Não de pinta silva, não viria! Então vai tirar o visgo com as costas da jaca! Ele não sai nunca! Não foi querendo depilar o elemento aí de graça, né? E fazer o rastafara na boca do macaqueiro! É uma experiência do carroça! Eu acho que ele já vendeu produtos assim na Transelizei em Paris! O senhor deve passar! O senhor deve passar! Vinho de jaca assim na boca do seu anel! Ele vai ficar fechado! Eu já já tenho pagadinho, Ramis!